A CIDADE NO BRASIL Happy Birthday, Ate Having order your hair MIDI Kwong A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Does your ear drop out on after this? Just translate together Oh, Jones, Jones, para onde é o Angel? Angel, para onde é? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Embrace your brother, guys, embrace your brother. uri, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, 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 olha. Euordo lá, eu tô falando igual. Ai, eu estou feliz? Sim, sim. Be free to get back in that canning where you belong. One! Two! Two! Three! One! C'est bon! Eee... 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 C'est bon! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.